Nós estamos aqui no interior da agência do Banco do Brasil, hoje é dia de pagamento do município, da folha do município. Muita gente compareceu aqui ao interior do Banco do Brasil. No entanto, o ar-condicionado, como a gente pode perceber aqui, está desligado, está fazendo com que as pessoas fiquem incomodadas. Olha só, as pessoas se abanando para tentar suportar esse momento aqui. A gente vai caminhar aqui, porque teve um cliente que resolveu protestar de uma maneira, deixou o seu recado, digamos assim. A gente vai caminhar aqui, vou virar aqui a câmera, para que a gente possa... Vamos lá, vamos ver aqui qual foi o recado deixado por um dos clientes. O cliente colocou aqui pedindo respeito pelo banco. Olha só, ele colocou aqui, respeite os clientes, nós que pagamos seus salários. Ou seja, é uma maneira das pessoas reivindicarem, cobrarem uma preocupação melhor, um atendimento, uma atenção melhor do Banco do Brasil. Nós estamos exatamente aqui, na parte dos caixas, bem na frente do banco, porque hoje é sábado e o banco é fechado para atendimento ao público. Mas as pessoas aproveitaram, considerando que o município resolveu pagar a folha de... Cumprir com a folha de pagamento neste dia. Hoje saiu o pagamento do município e as pessoas vieram sacar o dinheiro. Aqui, nós temos, né, nesse momento aqui, um dos caixas, ficou sem dinheiro, mas o outro aqui foi desligar totalmente mesmo. Vamos só ver aqui. Olha, aqui apagou. Então tem essa situação, esse transtorno que os clientes do banco estão enfrentando. Alguns estão apenas para consulta. Então, num dia de pagamento, as pessoas estão enfrentando alguns problemas aqui na agência do banco. Aqui mais recados. Vamos ler aqui mais um recado que o cliente deixou. Falta de respeito com os clientes, muito calor. Aqui também, vocês perguntando, o cliente deixou aqui, perguntando, vocês trabalham no calor? É uma reclamação para um melhor atendimento deixado aqui pelo cliente do Banco do Brasil. Então é essa a situação aqui no Banco do Brasil, na agência do banco. Nós estamos aqui exatamente na parte dos caixas. Uma manhã de transtornos aqui na cidade de Caxias. É isso aí, voltamos ao estúdio da...